Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? O tempo passa, o tempo voa, já estamos em abril, não é? Chegando em abril, exatamente. Estamos aqui para conferir o que os astros prometem para você no mês de abril. Não sem antes dar aquele toque, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei para o YouTube continuar mostrando os meus vídeos. Ou será que você vai querer ficar sem minhas previsões? Não vai, né? Olha, o Sol está no signo de Áries até o dia 20, depois entra em Touro. Urano ainda continua em Áries, a caminho de Touro, onde vai chegar em Maio. Saturno está em Capricórnio, mas a partir do dia 18 começa o famoso movimento Retrógrado. Júpiter está em Escorpião, Retrógrado também, mas com atenuante. Júpiter faz em abril um belo aspecto com Plutão, prometendo mudanças significativas para todos os signos. E Vênus em Touro, e dia 25 de abril entra no signo de Gênesis. Perfeito? Agora então, o seu horóscopo de abril. Amor Atrações perigosas, tentações e lances complicados podem rondar o seu signo nessa fase astral, mas Vênus e Marte vão entrar em ação e jogar no seu time. Vão te ajudar a se livrar dos perrengues, das ciladas do destino. Viu, Virgem? Os astros prometem dias incríveis e reencontros inesperados. Procure ser paciente na segunda quinzena, né? Quando nem tudo poderá caminhar do jeito que você quer. Já na Vida 2, o clima é de cumplicidade total. Você e seu bem vão se entender até pela troca de olhares. Família e amigos O sol ariano avisa que vem transformação por aí, hein, Virgem? É, embora seu signo seja um dos mais prudentes, você vai se ligar, né? Ou valerá a pena você se ligar para não agir de maneira impulsiva com quem você convive. Os contatos pessoais, a lei é evitar decisões no calor do momento. Cabeça quente, não dá certo, perfeito? Pare, pensa, reflita e só depois resolva. Trabalho e dinheiro Se quer impressionar os chefes, aproveite o bom momento para mostrar as suas habilidades, Virgem. Nas finanças, talvez, talvez tenha que se desapegar de algo ou lidar com desafios. Explore seu lado cuidadoso ao administrar os seus interesses materiais até o dia 15. E fuja de dívidas, tá? E aí, gostou? Então aperta aqui em compartilhar, aperta aqui embaixo e manda para a sua amiga, para o seu amigo de Virgem, para todo mundo ficar por dentro das previsões de Abril, tá certo? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em Abril, Virgem! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em Abril.